Olá, vamos a nossa meditação de hoje, mas antes nosso recadinho de missões. Estou aqui com essa bonequinha linda da Coreia do Norte, aqui está a bandeira da Coreia do Norte. Ah, parece que ela está com a cabecinha baixa, parece que ela não está tão feliz com o seu país, com a situação em que vivem, sim, milhares de cristãos na Coreia do Norte estão presos, estão em campos de prisioneiros, sendo machucados, torturados, mortos, pelo simples fato de serem cristãos. Porque o cristão, ele tem os seus olhos abertos para as realidades, para a verdade, então eles sofrem lá porque o regime comunista não aceita o cristianismo, não aceita Deus, não aceita Jesus. Por isso, nós precisamos orar. Essa bonequinha nos foi trazida da Coreia do Norte, pelo nosso missionário, que esteve ali, tem ido e tem levantado intercessores dentro daquela nação. Você quer vir conosco a Coreia do Norte? Você quer vir conosco as nações que sofrem perseguição? Então, você pode vir através da sua oração. Você pode vir numa viagem missionária e você pode vir também através da sua contribuição. Isto mesmo, sendo um mantenedor de missões. Nosso irmão Ives tem entrado na Coreia do Norte levando a ajuda humanitária. Nós precisamos orar e permitir que Deus nos use. Aí está a nossa chave Pix, aí está o nosso site, para que você veja aquilo que temos feito em missões 24 horas. Vem ser um missionário conosco, vem ser um mantenedor de missões. Vamos então ao nosso estudo de hoje, que está em Provérbios capítulo 27, no versículo 15. E o título é, Como goteiras contínuas. Como goteiras contínuas. Olha o que diz a palavra de Deus. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher richosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. Vamos ler de novo. Você já experimentou pegar o óleo com a mão? Pegar uma gotinha de óleo, escorrega. Você não consegue pegar aquela gotinha. Você não consegue segurar o óleo com a sua mão. Você não consegue conter o vento, fazer o vento parar. O vento vem, ele sopra onde quer, diz o Senhor. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. O vento é forte. Não vemos o vento, mas é impossível conter o vento. Não é verdade? Assim, a palavra de Deus está nos dizendo que é como gotejar contínuo aquela goteira. Aquele ritmo inacabável, podemos dizer, inesgotável, que fica no ouvido, ele nos traz uma sensação ruim, uma sensação negativa. E tentar segurar a mulher richosa. Richosa é briguenta. É aquela mulher que está no ouvido do marido. Pim, pim, pim. Você não fez isso, você é assim, você é assado. Você não faz, você não... Richosa. Sempre arrumando encrenca e confusão. Sempre reclamando o tempo todo. É como a goteira no dia de grande chuva. Persistente, insistente e desagradável. Contê-la, tentar fazê-la parar, seria como conter o vento. Impossível, ela não para. Contê-la, fazê-la parar, é como tentar pegar o óleo com a mão. Uma gota de óleo com a mão. Impossível. Escorrega. Você não consegue. Então, a palavra de Deus está alertando os homens para a mulher richosa. Mas tem homem richoso também. Tem homem contencioso também. A palavra de Deus está nos alertando para não sermos rechosos, contenciosos, briquentos. Para sermos pacificadores. Para termos uma boa palavra. Uma palavra agradável. Uma palavra de perdão, de justiça, de amor. Esta palavra, ela está envolvida pela gratidão. Vamos ser gratos. Ninguém vai ser rechoso, briguento, se tiver um coração agradecido. Vamos ser gratos. Nada de recha, nada de contenda. Vamos ser bênção para as pessoas ao nosso redor. Deus te abençoe. Deus te abençoe.